Olá, meu nome é Cecília Fiorini, eu sou bióloga, eu fiz meu mestrado em genética e meu doutorado em botânica. Desde que eu comecei a trabalhar com biologia, eu tenho estudado genética de populações e filogeografia de plantas de campo rupestre e de afloramentos rochosos em geral. Esse aqui é um curso de ecologia e conservação de campo rupestre e estudos filogeográficos e de genética de populações tem tudo a ver com a conservação de qualquer tipo de ambiente, porque um passo importante para conservar uma flora de forma efetiva é compreender as relações evolutivas e as dinâmicas demográficas históricas daquela vegetação. Para isso, a gente pode usar marcadores moleculares associados a teorias e modelos genéticos. Aqui eu vou apresentar para vocês estudos, tantos de genética de populações, que lida com mudança de frequências de alelos populacionais devido à mutação, fluxo gênico, deriva genética e seleção, tanto quanto estudos filogeográficos, que estudam processos históricos demográficos dentro de espécies ou entre espécies proximamente relacionadas, analisando a arquitetura das relações evolutivas entre indivíduos ao longo de uma área geográfica. Uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido falar é que ambientes semelhantes a arquipélagos, sejam eles terrestres ou de fato marítimos, ou seja, ambientes em que você tem ilhas de um determinado tipo de vegetação imersos em uma matriz com características bióticas e abióticas distintas, essas áreas podem potencializar a especiação. Já na década de 80, os pesquisadores Ana Juliette e José Pirani, eles sugeriram que a distribuição de junta dos campos rupestres, que são um desses ambientes semelhantes a arquipélagos, eles poderiam limitar o fluxo gênico interpopulacional e com isso colaborar para especiação e elevado endemismo que a gente observa nesse tipo de vegetação. No campo rupestre, provavelmente vocês vão ver isso em mais detalhes em algum momento nessa disciplina, as plantas são altamente especializadas para sobreviver naquele tipo de ambiente. Isso por quê? Porque os solos são arenosos ou rochosos, são pobres em fósforo, o regime hídrico do campo rupestre é um regime hídrico especial, as plantas estão expostas a altas taxas de luz ultravioleta, então todos esses fatores requerem adaptações especiais, e essas plantas estão ali completamente adaptadas àquele ambiente e bastante especializadas. Por causa disso, a matriz do campo rupestre, que costuma ser ou cerrado ou mata atlântica, impõe uma barreira bem forte para essas plantas, teoricamente. Além disso, as elevadas altitudes dos campos rupestres em relação à matriz, aumentaria ainda mais o isolamento, pela diferença altitudinal mesmo, dali dos campos rupestres nos topos dos morros, separados pelos bares. Então, esse isolamento, na teoria, ele levaria a um baixo fluxo gênico entre essas ilhas de campo rupestre, e isso levaria, seria uma das principais causas, não só a única causa, mas uma das principais causas dessa elevada diversidade de espécies e do autoendemismo que é observado nesse ambiente. Os primeiros estudos populacionais no campo rupestre, eles foram publicados nos anos 2000 e utilizavam como marcadores as isoenzimas. As isoenzimas, elas são enzimas de algum tipo, que a planta possui, e quando você coloca, você vai analisar essas enzimas, né? E essas enzimas de uma população para outra, elas podem ser ligeiramente diferentes. Então, o marcador, ele se aproveita desse fato, dessa pequena diferença entre enzimas de populações diferentes, para poder ver as frequências de cada uma dessas variantes em cada população, né? Então, assim, com esses primeiros estudos, lá nos anos 2000, essa hipótese do Juliette e do Pirani, de uma conectividade reduzida entre as ilhas de campo rupestre, começou a ser testada, né? Um dos primeiros estudos foi com um grupo de orquídeas, as assiântras. Quem já esteve no campo rupestre, provavelmente já viu uma assiântra, porque é um grupo bastante abundante e amplamente distribuído. Esse estudo analisou algumas espécies de assiântra e viu que todas elas possuíam uma alta diversidade genética. Apesar disso, apesar dessa alta diversidade, em geral, as populações não mostravam diferenciação isoesimática. Ainda assim, algumas populações possuíam alelos exclusivos. Já um outro estudo com uma asterácea, que se chama Prodiopsis argêntia, observou baixa diversidade genética, porém elevada diferenciação populacional. Além desses dois exemplos, outros grupos do campo rupestre também tiveram sua diversidade genética investigada utilizando isoesimis. Até hoje, cerca de 60% dos estudos realizados com plantas de campo rupestre utilizaram esse marcador. Apesar desse marcador oferecer um resultado bastante robusto e ter sido uma excelente e boa primeira avaliação dos padrões de diversidade genética e estruturação dos organismos de todo o globo, as isoesimis apresentam algumas limitações importantes. Por exemplo, essa baixa diferenciação populacional que foi observada no estudo com as assiântras e em outros estudos de campo rupestre também, ela pode estar relacionada a uma possível pressão seletiva, já que esse marcador não é neutro. Então, pode estar, essa baixa diversidade pode ser um fruto de seleção natural. Outra possível explicação para um padrão de baixa diferenciação acompanhado de alta diversidade seria um polimorfismo ancestral associado a baixas taxas de mutação. Ou seja, a população ancestral que deu origem a essas populações atuais ela já apresentaria polimorfismos, daí a alta diversidade. Porém, a taxa de mutação do marcador seria bastante baixa e mesmo que as populações atualmente estivessem isoladas, como esse marcador tem essa taxa de mutação muito baixa, não aparecerão novas variantes e com isso você não consegue perceber o isolamento dessas populações. Como padrão geral, estudos avaliando diferenciação populacional em plantas do campo rupestre, exceto aquelas que são microendêmicas, de distribuição bem restrita, observou uma diferenciação populacional. Então, assim, fora as microendêmicas, os outros estudos observaram diferenciação populacional, corroborando a hipótese de que populações no campo rupestre apresentam diferenciação populacional devido a essas disjunções geográficas. Mais recentemente, marcadores que permitem a avaliação de relações evolutivas entre variantes genéticas observadas nas populações, começaram a ser utilizados, permitindo uma análise um pouco mais refinada dos padrões de diferenciação populacional no campo rupestre. Alguns desses estudos corroboram uma elevada diferenciação populacional, como é o caso da filogeografia de veloz auriculata, que é uma espécie microendêmica perene de grande porte. A filogeografia de veloz auriculata se baseou em sequências do DNA plastidial dessa planta. De forma geral, o DNA plastidial é transmitido matrilinearmente, ou seja, de mãe para filha. Mesmo que muitas plantas, incluindo veloz auriculata, sejam hermafroditas, e seja um pouco esquisito falar de linhagem materna, o DNA plastidial continua sendo um excelente marcador de fluxo gênico zigótico, ou seja, do fluxo gênico das sementes, pois apenas a osferas doam os plastídeos, na maior parte das plantas. Existem algumas exceções, diminosfermas são exceções, mas em geral apenas a parte feminina da flor doam os plastídeos. E assim, esse marcador, o DNA plastidial, ele pode nos dar inflamação sobre o fluxo gênico de DNA devido à movimentação de sementes, excluindo o padrão que seria esperado devido à movimentação do pólen. No caso de veloz auriculata, apesar de algumas populações estarem separadas por distâncias tão curtas quanto dois quilômetros, ou seja, uma caminhadinha, sete dos aplótipos plastidiais que foram observados estão restritos a apenas uma delas, ou seja, é uma caminhadinha para a gente, mas para essas sementes a barreira é bastante forte. Pensa bem, essas plantas estão aí há milhões de anos, milhões eu estou sendo um pouco exagerada, mas talvez algumas centenas de milhares de anos, e dos sete aplótipos, dos dez aplótipos que a gente observou, sete estão restritos, indicando que o fluxo de sementes é realmente muito baixo, ou até mesmo inexistente entre essas áreas. A partir desses dados de sequências plastidiais, nós podemos fazer também inferências sobre a ocorrência de expansões e restrações populacionais no passado recente. Talvez vocês saibam que durante o Pleistoceno, o clima da Terra passou por ciclos glaciais, tem até aquele filme, A Era do Gelo, que é justamente sobre um desses períodos glaciais. E esses ciclos glaciais, ciclos glaciais e interglaciais, eles deixaram marcas demográficas nos pulgênicos dos organismos. Em latitudes mais altas, como a Europa, a América do Norte, os continentes foram cobertos por gelo em grande parte. Isso impediu a sobrevivência da maior parte da vegetação, e deixou marcas bem claras das expansões e retrações populacionais. Nas regiões tropicais, como é o caso do Campo Rupestre, esse padrão é mais complexo, porque o clima foi modificado de forma mais sutil. Então, durante os ciclos glaciais, o clima das regiões tropicais também foi alterado, mas o continente não foi coberto por gelo. Então, assim, essa mudança mais sutil vai levar a respostas mais variáveis das plantas, dependendo das tolerâncias fisiológicas individuais das espécies. Os dados de veloz auriculata não mostram sinais de expansões e retrações populacionais durante o Pleistoceno, sugerindo que as populações persistiram em loco durante os ciclos glaciais. Enquanto isso, uma outra espécie do Campo Rupestre, a Asteráxia riterágua discóidea, ela exibiu sinais de retrações e expansões populacionais, sugerindo que, de fato, os padrões esperados para o Campo Rupestre não são óbvios. Então, assim, você não pode estender imediatamente o padrão de uma planta para outra. Por isso, para que a gente tenha um cenário mais completo do que aconteceu no Campo Rupestre durante as mudanças climáticas históricas dessa vegetação, é preciso estudar muito mais espécies. Então, compreender como os organismos do Campo Rupestre reagiram às mudanças climáticas pode nos ajudar também a estimar o que vai acontecer se ocorrerem mudanças climáticas no futuro. Contanto, como eu disse, por enquanto, nosso conhecimento ainda é bastante limitado. Isso é um incentivo para quem quer trabalhar ou está trabalhando nessa área, porque ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa legal para descobrir. Além de ser importante estudar mais organismos, é muito importante que marcadores mais poderosos sejam utilizados. Em 2007, surgiram os primeiros sequenciadores de segunda geração e, rapidamente, eles se tornaram um novo padrão ouro para estudos evolutivos e ecológicos. Usando técnicas de sequenciamento de nova geração, é possível ter acesso a informações de milhares de registros do genoma de forma relativamente fácil e por um preço razoável em relação ao que a gente já tinha no passado, né? Que era sequenciamento de sangue, as alozimas. Ter um volume maior de informação sobre o genoma nos permite fazer inferências muito mais refinadas sobre sua história evolutiva. É possível, por exemplo, calcular taxas de imigração e tempos de divergências associados a intervalos de segurança, que é muito importante, né? Além da estimativa pontual, ter um intervalo de segurança é muito importante. Além disso, com um volume maior de informação, a gente consegue fazer seleção de cenários, de possíveis cenários evolutivos, né? Ah, o que ocorreu foi vicariância? Ah, o que ocorreu foi uma expansão populacional? Ah, isso aqui, essa população nova é fruto de uma migração, de um efeito fundador? Então, assim, a gente pode selecionar, né? Fazer seleção de possíveis cenários evolutivos, tornando as análises mais objetivas. Para ficar mais claro, quão importante é ter um volume maior de dados para compreender fatos que ocorreram no passado, imagina a seguinte ocasião. Se ocorrer um crime e 200 pessoas forem testemunhas desse crime, caso você fosse o investigador responsável por esse caso, você iria lá e entrevistaria apenas uma ou duas pessoas ou várias delas? Eu tenho certeza que a melhor opção seria entrevistar tantas pessoas quanto o seu orçamento da investigação permitisse, né? A mesma coisa acontece para as inferências genéticas. Cada porção do genoma é testemunha da sua própria árvore gênica, já que quando a gente analisa as sequências daquela região, a gente pode, a gente tem acesso à história evolutiva dessa porção do genoma. Do conjunto de árvores gênicas, né? Do conjunto de várias árvores gênicas que cada porção do genoma informou, a gente pode fazer inferências sobre as populações e as espécies, além de sobre as relações com espécies próximas. Assim, quanto mais regiões analisarmos, mais confiáveis serão nossos resultados. No campo rupestres, já vimos os efeitos benéficos de usar sequenciamento massivo para um grupo de cactos. Usando o sequenciamento de nova geração, os autores foram capazes de inferir com muito mais precisão os tempos de divergência entre duas linhagens principais do complexo Pilosocereus auricetos. Para o futuro, a gente espera que a gente tenha acesso a informações sobre muito mais plantas do campo rupestre. Com isso, a gente vai, a cada vez, ter um cenário mais completo do que aconteceu no passado dessa vegetação, para a gente entender melhor como é que surgiu essa vegetação que é tão rica em espécies, né, tão linda. E é isso, muitas pessoas competentes estão trabalhando nessa área agora e eu tenho certeza que nos próximos anos, muita coisa legal vai sair. Eu fico aberta para perguntas, comentários, dúvidas. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, por favor, me mandem um e-mail. Vai ser o maior prazer conversar com vocês. Então é isso, tchau, tchau, bom curso.